Mas outra situação que preocupa é a questão do aluguel de imóveis aqui no litoral norte, porque desde a implantação das medidas restritivas para conter o coronavírus, o aluguel de imóveis por temporada é uma das preocupações. A fiscalização em Balneário Camboriú, por exemplo, fechou várias festas. Não foi uma, duas, três, foram várias festas e casas, apartamentos alugados. E aí, tanto quem aluga o locatário quanto o inquilino, responsabilidades, e a gente traz as informações para esclarecer e para que os cuidados sejam tomados. Veja só. A cada 15 festas clandestinas denunciadas em Balneário Camboriú, 14 acontecem em casas ou apartamentos alugados. E aí surge o questionamento. A responsabilidade dessas aglomerações é apenas de quem está promovendo ou o proprietário do imóvel também tem sua parcela de culpa? Diante da situação, esse advogado explica que o locatário pode e deve colocar no contrato o que é ou não permitido. O proprietário que aluga o imóvel precisa deixar muito claro, mas de uma forma absolutamente clara, escrita ou documentada, ou de uma forma por meio de gravação, de que quem está alugando não pode se utilizar ou fazer festas, não pode receber outras pessoas, qual é o limite que ele pode cumprir, quais são as restrições que ele deve obedecer. Isso é incumbência do proprietário do que a gente chama de aspecto de boa-fé. Araújo é corretor, administra pelo menos mil imóveis em Itajaí. Ele explica que a regra do condomínio também vale nesses casos de aluguéis. O que poderia pelo proprietário dizer eu não quero um cachorro, eu não quero crianças. Isso pode ter sido acordado antes, mas a utilização do apartamento para fazer uma festa, o apartamento, o imóvel lá, a casa é um bem inviolável. Então, ao inquilino, resta o direito de seguir as normas do condomínio e só fazer ali dentro aquilo que não atrapalhe, que não incomode os demais. Ele explica ainda que a fiscalização do que acontece da porta para dentro, de casas e apartamentos, é muito difícil. Mas o momento pede cautela e bom senso. É muito difícil cobrar o proprietário do imóvel ou a administradora do imóvel, no caso a imobiliária, ou o síndico, porque só se chegou o conhecimento porque o barulho foi da porta para fora. O decreto assinado no dia 30 de junho proíbe a realização de festas em Balneário Camboriú. A multa é de R$ 5 mil para quem está realizando o evento e mais R$ 5 mil para o proprietário do imóvel. O valor pode dobrar caso aconteça de novo. E vale lembrar que esse mesmo documento dá poder de polícia para os fiscais da Prefeitura. Se eles têm poder de polícia, eles podem, então, justificadamente, é lógico, tem que haver um start. Quer dizer, precisa estar acontecendo alguma coisa. Ele não pode entrar na sua casa ou na minha casa para verificar se está ocorrendo. Mas, havendo uma denúncia, havendo alguma comprovação, algum indício daquilo estar ocorrendo, sim, ele pode ir lá e verificar. A filmagem, mais do que ser possível, ela é recomendável. É um critério de transparência da atividade pública, seja ela policial ou seja ela da fiscalização. É um critério de transparência. Está aí, Polito. Se tiver irregularidade, sobra para todo mundo.